E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mukha e hoje a gente vai falar sobre um lançamento que teve hoje à tarde. Parece que 2022 vai ser um ano muito bom pra gente que gosta de jogos de corrida. Durante um evento da EA foi lançado um novo grid. Achei interessante porque a gente teve o último grid em 2019 e já tá saindo outro agora. Então quer dizer que deu bom lá nas estatísticas do pessoal da Codemaster, né? Para lançar outro agora. E parece que esse grid vai ser bem legal. Andei pesquisando algumas informações e vou passar aqui pra você enquanto a gente vai vendo aí o trailer. Durante esse evento da EA3 que teve ontem à tarde, foi lançado um grid chamado Grid Legends. Esse novo grid, ele vai ser focado mais no modo história, né? Porque o último grid, pelo amor de Deus, a gente entrava no jogo e não tinha nada além de uma musiquinha e um monte de quadradinho pra você entrar numa corrida, sair de um entre outro, não tinha nada ali. E esse novo grid, os desenvolvedores disseram que vai ter um modo história bem dinâmico, numa pegada mais dramática. Os desenvolvedores estavam dando ênfase também para um protagonista lá que se chama Nutigata, eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um tal de Eric que faz parte de uma série chamada Sexy Education. Então acredito que eles trouxeram esse personagem da vida real. Tem outros personagens da vida real, não sei se eles são famosos, acho que é mais pra atrair o público e dar um pouco mais de realismo ao jogo. Achei bacana essa ideia. E eu gostei mais ainda porque vai ter um modo história, né? Porque hoje os jogos de corrida precisam muito disso e a física do grid é uma física bacana, não é a física ruim não, é a física que a gente gosta. Esse último grid, eu vi que o pessoal estava reclamando que os carros meio que driftavam, né? E muitas das vezes, num jogo de corrida na pegada do grid, que é a corrida de circuito, por exemplo, qualquer outro jogo de corrida, carros que saem de traseira, até no Forza Horizon, se você for levar para o modo competitivo, você perde tempo. Então eu acho que eles deveriam tirar isso aí, o pessoal já está reclamando, pedindo para não colocar essa física do carro virar e fazer drift, que o pessoal não aceitou de jeito nenhum. O desenvolvedor do jogo, chamado Beck Crossdile, ele é representante lá, ele trabalha com design e ele que é o cara desse jogo, né? Desse novo grid. Ele falou que está muito orgulhoso do modo história do game. Ele disse que a galera vai curtir muito porque está bem imersivo, o pessoal vai poder personalizar, vai ter muita coisa legal. Eu, sinceramente, não fiquei tão animado por causa do último grid, mas pelo que eu vi, o nível de empolgação dele, do pessoal lá nas redes sociais, parece que o jogo vai trazer um pouco do que era antes, né? Eu gostava muito do grid auto-sport, não sei se você já jogou, mas o grid auto-sport, ele é muito top. E pelo que eu estou vendo do gráfico, vai vir na mesma pegada. No trailer, dá para a gente ver que o nível de dano vai ser a mesma coisa. E eu vi que a tonalidade das cores é bem parecida. Eu acho que eles querem manter isso para trazer aquela pegada dos grids anteriores também. Que eu não tenho um meio pé atrás, mas pelo menos a física é excelente. E a mecânica do jogo é bacana também, principalmente o dano que o carro leva quando recebe alguma batida. Na apresentação, o desenvolvedor também falou que as cenas do modo história foram capturadas usando uma tecnologia chamada Extended Reality. Pelo que eu vi, essa técnica é bastante utilizada no jogo chamado The Mandalorian. Eu não conheço esse jogo, nem sei se pronuncia assim. Se você conhece, deixa aí nos comentários para mim saber se realmente é bacana. Com certeza deve ser top o gráfico desse jogo. Basicamente, essa técnica, ela mescla atuação com cenários pré-renderizados em 3D com tela de LED em alta qualidade. Então a coisa vai ser top. Deu para a gente ver aí como é que vai ser a atuação dos personagens. Está bem mesclada. Essa técnica, ela meio que mescla vida real com o cenário do jogo. Ficou bacana. Parece que o modo história vai ser legal mesmo. Espero que a física seja boa para a gente ter mais opções de jogos aí. O modo história vai ser aquele padrão que a gente sabe, né? Um piloto que começa lá embaixo, ele tem que derrotar a galera, tem que vencer campeonatos até ele ganhar um mundial. Parece ser bem clichê, né? Mas no mundo do automobilismo, o objetivo de um piloto é esse, né? Vencer os campeonatos até ganhar um mundial. Só que esse jogo, ele vai ter um modo história ali fora, né? Num backstage ali, tipo o Fórmula 1 como é hoje, né? Não é só ali dentro da corrida. Tem a história fora da corrida também. Isso é bacana. Sobre os carros, a desenvolvedora falou que vai oferecer um grande número de carros. Tanto carro elétrico até carro SUV. Tudo que você pensar aí em questão de automobilismo. E em questão das corridas, pelo que eu vi, vai ter um modo personalizado também. No trailer mostra um caminhão correndo no meio dos carros de Fórmula 1. Então vai ter essa opção de você até misturar várias categorias em uma corrida só. Tô curioso pra não saber como que vai ser isso aí. O desenvolvedor também diz que o novo grid vai ter outros modos aí variados. O modo online. Tem um chamado burst, que eu não sei o que é. Não teve gameplay mostrando. E vai ter um modo de eliminador também. Que esse modo eliminador pode ser qualquer coisa também, né? E nós vamos ter aqueles cenários icônicos também. Moscou, Londres e outros lugares aí. Parece que é meio que pistas fictícias, né? Eu não sou muito fã de corridas fictícias de rua. Principalmente é muito fechado. Não gosto daquilo. E eu vi que muitos jogadores também não curtem muito. Porque o grid, ele quer atingir o público do Forza Motorsport. Desses jogos mais tranquilos, tal. Pra quem tem o Playstation 5, tal. Ali competir com o Gran Turismo, tal. É corrida de circuito fechado. Não é mundo aberto igual o Forza Horizon. E nem os outros jogos que estão vindo aí de mundo aberto. Que nem o TDU que tá chegando aí pra gente também em 2022. Need for Speed também. É um jogo focado em circuito. Nada de mundo aberto. Então, seria mais interessante, na minha opinião. Eles socarem mais em circuitos da vida real. Tipo, no Burgrim, Monza, Spa. Esses circuitos da vida real. Eu vi que o último grid, ele tem muita pista fictícia. Não é tão ruim assim. Mas, tipo assim, tem muita variação de uma pista só. Então, isso meio que enjoa a gente. Eu espero que esse novo grid, ele não dá muita ênfase pra essas pistas fictícias. Nem variações delas. É muito mais fácil um cara que já corre no Burgrim, em Spa, em Catalunia, no Forza Motorsport ou no Gran Turismo. Aí ele encontra essa mesma pista no grid. Do que ele entrar no grid e encontrar uma pista lá em Moscou que não existe na vida real. Aí ele vai ter que aprender o traçado da pista pra ele entrar no modo online e ser competitivo. Esse é o meu ponto de vista. Eu não curto muito, não. Esse grid, ele vai ser lançado pra PC, Xbox One, Playstation 4, Xbox Series S, Series X e Playstation 5 também. Ou seja, todos os consoles, PC, todo mundo vai poder jogar esse novo grid de boa. Mano, nível de empolgação minha, assim, em relação ao grid. Se a gente for pensar do último grid, eu não tô muito animado. Mas uma coisa me fez ter uma certa esperança nesse novo grid, que é o modo história, né? E pelo que eu percebi, não sei se você sentiu um pouco daquele modo história, assim, meio de Need for Speed. O movimento da câmera, tal, os personagens, assim. Eu acho que tem um toquezinho, com certeza, da EA, né, nesse game. Que eu não acho errado. Eu acho que o modo história do Fórmula 1, o pessoal tá elogiando bastante. E eu acho que esse grid, ele merece um modo história pra nos dar mais vontade de jogar ele. Pra não ser um joguinho bobo, onde você só entra lá, corre uma corrida, sai de um, entra em outro e você não tem nada ali. Porque eu não tô botando muita fé que esse grid, ele vai ter um modo online top, né? Porque eu acho que o jogo, primeiro ele tem que começar tendo um modo história bacana. Pra depois ele, ah, pô, velho, jogo legal, tem um modo história bacana. Agora vamos ver como é que tá o modo online e tal. Porque o grid, querendo ou não, ele tá começando de novo. Então é bom ele focar nisso, ele ter essa mesma ideia que tá tendo o TDU. Que vai trazer um modo história e tal, pra galera se familiarizar novamente com o jogo. Eu acho que essa ideia é muito boa. Trazer um modo história. Eu espero que o modo história seja legal, que faça com que a gente espere um novo grid também, pra curtir o modo história dele. Para que ele consiga conquistar tanto o público antigo dele, né? Do auto esporte, aquele grid que bombou pra caramba. E a nova geração de jogadores também atuais. Se a gente parar pra pensar, depois do Forza Horizon 1, aí vem o Forza Horizon 2. O Forza Horizon praticamente não tem modo história. Mas ele tem aquele público fiel dele, que se apaixonou pelo Forza Horizon 1, Forza Horizon 2. Forza Horizon 3 já foi diminuindo a história. Forza Horizon 4, a gente tem só algumas coisinhas, tal. Evento sazonal, que dá um pouquinho de gás ao jogo, né? Mas em questão de modo história mesmo, não tem. E eu tô vendo que o grid, ele acertou nesse ponto. Chegar com o jogo, trazer um modo história bacana, o TDU também. Pra ele conquistar o público, porque se for pra trazer um jogo onde você entra e sai de uma corrida. O jogo mod morre rapidão. Mas trazendo o modo história, eu acho que vai reacender a chama daquele público dos jogos anteriores. E isso é bacana, porque talvez pode até forçar outros jogos, né? Que vão entrar aí, a trazer um pouco de modo história pra gente. E até o Forza Horizon 5 também, né? A gente não sabe, provavelmente deve ter alguma coisinha aí. E até força o Forza Horizon 6, o próximo Horizon aí, depois do 5, a trazer um modo história bacana pra gente. Eu sei que o Forza Motorsport 8 e o Gran Turismo novo também, eles estão focando no modo história também. Então a ideia é essa. Então é isso, eu vou ficar analisando o feedback desse vídeo. Se eu ver que a galera curtiu, eu vou trazer mais conteúdos relacionados ao grid pra você, conforme eu vou sabendo de mais informações. Beleza? Então deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva e confira o conteúdo do canal. E até o próximo vídeo.